O ET pulou na piscina, ele está se afogando, porque ele não sabe nadar, por isso eu peguei esta corda aqui e essa outra, uma pra mim, uma pra minha irmã, toma irmã! Obrigada irmã, mas olha, nós vamos ter que ajudar esse até rápido! Sim, a gente não está com tempo, porque ele está lá se afogando e assim, o nariz dele e a boca dele está tampada, como que ele vai respirar debaixo da água? Ele precisa da nossa ajuda, né irmã? É mesmo, precisa de ajuda de alguma humana! Isso, ele não tem família, os alienígenas, o pai dele, a mãe, o filho, será que ele tem filho, Laira? Eu acho que tem! Então vamos salvar ele! Ai caramba, calma, vamos devagar, coitado do ET! Laira, que dó, Laira! Que dó, dá dó, não dá irmã! Ó, eu sei que ele machucou a mamãe, machucou você, eu, a produção, mas a gente tem que ser boazinha e salvar ele! É, e salvar ele! Vamos? Vamos! Qual é o seu plano? É, o meu plano, eu acho que pode nós pegar essa corda e fazer isso, jogar na piscina e arrastar ele! Isso, boa ideia irmã! Que daí ele vai vindo! Isso, só que tem um problema, Laira! Eu vou explicar pra você o problema! A gente não pode de jeito nenhum colocar a mão na cabeça, nem no corpo do ET e nem entrar na piscina! Porque ele tem super poder e ele dá choque! Choque! Choque, porque uma vez a cabeça da mamãe estolou! Isso, de tão super poder que ele tem! Agora vamos ver como é o ET tá! Laira, ele tava aqui no canto, ele já sumiu! É, ele tava bem aqui no canto e já sumiu! Cadê ele? Ele tá ali, ó! Aonde? Ali não! Olha lá gente, o ET tá se afogando, coitado! O ET! O ET! Mas já vai se... Mas vai estar salvado! Porque ele e a irmã vai te ajudar! Isso, Laira! Presta atenção! Ele tá num lugar muito longe! A gente tem que jogar a corda até lá! Entendeu? Entendi! Vê se você consegue! Tenta jogar o pedaço da corda! Não pode jogar tudo! Não põe a mão na água porque você vai levar choque! Vai, Laira! Tenta jogar! Vai, vai! Pega a ponta, Laira! Aponta! Aqui, Laira! Essa ponta! E joga a outra! Lá perto dele! Vamos lá, Laira! A gente tem que salvar ele! Ele tá se afogando! A minha irmã não vai conseguir! Olha o que eu vou ter que fazer, Laira! Você disse que você consegue! Não tô conseguindo, mas eu acho que agora não consegui! Joga! Joga muito! Não tá conseguindo! Ô, Laira, eu acho que a corda dela é muito pequena! Você tem uma corda bem maior! Quer ver? A Laira não sabe fazer! Tem que pegar um monte de pedaço e jogá-la na água! Assim, ó! Vocês vão conseguir, gente? Laira, presta atenção! Sai daqui! Vem aqui do canto! Você vai ver como que é! Ah, ele tá naquele lado, produção! Olha lá! Sim! Ele tá ali pra longe, Larissa! E agora? Agora eu não sei o que a gente vai fazer, Laira! Ah, não tem jeito de jogar ele ali! É mesmo! Pera aí, ó! Eu vou tentar jogar e vou tentar arrastar ele! Olha lá! Ó, vamos lá! No três! Um, dois, três e... Ó, vamos ver se eu arrasto ele pra cá! Ele tá vindo! Ele virou! Ele virou? Ele virou! Tá dando certo, Larissa! Continua! Tô continuando! Pera aí! Vai, irmã! Ó, tô quase! Tô quase! Ele tá quase vindo! Tá quase, Laira? Tá quase! Vem! Vem! Vem, ET! Vem, ET! Tá conseguindo, Larissa! Ainda bem! Tô conseguindo, Laira! Tô conseguindo, é! Vai! Vai! Irmã, tenta! Vai! Gente, tá muito difícil, Laira! E agora? Tenta puxar com os dois lados da corda agora, Larissa! Verdade! E se eu fizer alguma coisa aqui, ó? Como? Se fizer um negócio assim, ó, do jeito que tá aqui... Já... Ah, já tem! Igual o boi? E depois, ó... Pega no pescoço dele! Vamos, Laira! Vamos! Eu preciso da sua, hein? Presta aí! Vamos! Presta atenção, Laira! Como se faz, hein? Vamos salvar o CT pra ele ir embora! Tá bom! Vamos conseguir! Pera aí! Vai, 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 vai! Vai dar certo! Ixi, eu acho que é muito pequeno! Eu também acho! Ele tem cabeção! Quase, Larissa! Você quase conseguiu! Muito pequeno, Laira! É muito pequeno a minha! A sua? É a minha! É a sua corda! É a minha! Mas ele tá mais perto! A gente tá conseguindo! Calma aí! Vai dar certo! Vamos salvar ele, Laira! Coitado! Coitado! Ele não tá conseguindo respirar! Laira, vamos ver aqui! Será que ele desmaiou? Não! Vamos ver! Vai dar certo agora! Tá difícil, Laira! Vai, você consegue, Larissa! Eu só vou conseguir, irmã! Tá aí mais grande! Eu tô mais pequena! Calma aí, Laira! Aí! Será que vai dar certo? Pegou, Larissa! Eu peguei, Laira! Ele tá vindo! Gente, eu consegui pegar o ET! Isso, Larissa! Puxa, vai! Puxa mais! Me ajuda! Pega aqui nessa! Ele é pesado, gente! Vai, vai, Laira! Vai! Vai, vai, vai! Isso! Conseguimos! Coitado, Laira! Será que ele tá vivo? Eu acho que ele tá vivo! Eu acho que não, gente! Eu falei pra você! Ele se afogou e desmaiou! Eu acho que ele morreu! Não, Laira! Eu acho que ele tá vivo! Vamos esperar um pouco! Olha pra cara dele! ET! Chama! Tenta falar com ele, Laira! ET! Você tá bem? ET! É! Você tá bem? Nós te ajudamos! Isso! Olha, Laira! E agora? Eu não sei! Ele não tá falando com a gente! Gente, o ET desmaiou! Porque eu acho que ele bebeu muita água de cloro! É! E a vida não tá com cloro, não tá? Sim, Laira! Peraí! Sim! Laira, eu vi ele se mexendo! ET! 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 ET, fala com a gente! É! Fala com a gente! Tá vivo! Tá vivo! Tá vivo, né, Laira? Tá vivo! Tá vivo! Laira, ainda bem que ele tá vivo! Ô, Laira, presta atenção, ó! A gente vai agora fazer uma coisa! O quê? Vamos tentar dar alguma coisa pra ele comer, porque a gente salvou ele e talvez ele não é tão malvado! É! Dá uma coisa pra ele comer e beber! Será que vai funcionar, Laira? Eu acho que vai funcionar! Certeza? Vai funcionar! Pera, a gente vai ter que bolar um plano! Vamos perguntar pra ele o que ele quer! Eu vou perguntar, tá bom? Tá bom, pergunto! ET, o que você quer? Ah, gente, não acredito! Ele sumiu! O quê? Ele sumiu! Essa daqui é boa! E ele nem disse obrigado! Vê se ele caiu na piscina de novo, gente! Não! Vê se ele caiu na piscina de novo! Não caiu! Não caiu mesmo, Laira? Não, a piscina é azul e o ET é verde! Não dá pra ver! Laira! O quê? Já era! Ele foi embora! É, já era! Mas pelo menos a gente salvou ele! Mas pelo menos ele tá vivo! Tá bem, né?